Olá, boa noite. Metrópolis de sexta-feira está no ar. Junho já começou e com ele chegam as festas juninas, não é, Didi? Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, minha gente. Pois é, está aberta a temporada de músicas quadrilhas, comidas típicas. É um mês bom demais. É bom demais e bom também é sambar, que tá bom, hein? Sempre, né, Didi? Então se preparem porque hoje no Metrópolis tem roda de samba, ou melhor, roda de pagode. Pagode de rua que reúne milhares de pessoas todo domingo, mas aqui eles fazem um show especial pra gente. Hoje tem roda de samba no Metrópolis. O grupo Pagode da 27 comemora os 18 anos de formação com a gente. Sertão é onde não tem limite de nada. Das páginas do clássico modernista para as telas do cinema. É a estreia de Grande Sertão. Uma história de Guimarães Rosa, contada agora pelo diretor Guel Arraes. Os circos se modernizaram para continuar encantando crianças e adultos. Invadimos os bastidores de dois grandes espetáculos circenses. Respeitável público! Hoje no Metrópolis tem circo! Diversão, descontração, alegria. Fantasia, sonho. É prazeroso a gente rir. Eu acho que eu gosto de infância mesmo, né? Hoje em dia tá mais high-tech no circo, mas tá bem legal. A grande realidade é que o circo é a mãe de todas as artes. Essa é a verdade. Então, do circo é que aparece tudo, né? Eu sei porque eu trabalhei em Globo da Morte, eu fui trapezista. Eu fiz oito números de circo, né? E meu pai era artista de circo e naquele tempo não tinha diretor, era ensaiador. Nasci em circo, não conheço outra vida. Bastante coisa mudou. O circo já teve altos e baixos, né? Na época eu era pequeno, tinha os animais. Com a saída dos animais, o circo teve uma queda muito grande, passou algumas dificuldades ali durante algum, um, dois anos. E aí teve a chegada do circo de Soleil ao Brasil. O povo começou a conhecer e os circos brasileiros tiveram que se reinventar. Hoje em dia tem bastante coisa robotizada. A gente tem um King Kong, que é um animatronic, um robô animatronic de 10 metros de altura que faz aquela cena como se fosse do filme. A gente tem um elefantinho que parece bastante com o Dumbo. O pessoal até confunde na divulgação achando que é um elefante de verdade, porque ele é muito parecido, mas é um animatronic também, né? Não pode mais os animais. Então o circo teve que se reinventar, magia, bastante mágico, malabarista, equilibrista. Palhaço costura o espetáculo inteiro. Antigamente o palhaço entrava uma, duas, hoje o palhaço entra quatro, cinco vezes num espetáculo. Com sete anos de idade, quando eu vi meu papo a primeira vez, que eu disse que eu queria ser palhaço, era um cirquinho pano de roda, só tinha pano na lateral. O nome do circo era Tomara que não chova, se chovesse não tinha espetáculo. Eu nasci no circo, o Dedé nasceu no circo. Encontro de gerações. Você tem noção? Eu sou diretor de teatro musical e eu pego todos os artifícios, a música, a coreografia, a qualidade artística do balé, que na realidade sempre existiu no circo, que eu sempre admirei. Mas isso foi se acabando. Você não era de circo? Não era de circo. Eu fui ao circo aos três anos pela primeira vez. A minha família não tem artista de circo, artista de teatro. Minha avó só cantava, que é a grande referência de música na minha vida. Mas os trapalhões e essa minha ida ao circo me fez decidir, desde muito menino, escolher ser palhaço. Muito bom, né? E chegou ontem às salas de cinema de todo o país o filme Grande Sertão. O longa é uma adaptação do clássico Grande Sertão Veredas, escrito por Guimarães Rosa e publicado lá em 1956, um clássico. E a história ganhou ares contemporâneos. Ao invés dos jagunços, temos bandidos de uma organização criminosa que querem tomar o poder. Os personagens centrais, Riobaldo e Diadorim, estão no meio desse fogo cruzado lutando contra a guerra e tentando entender o amor que eles sentem um pelo outro. Eu conversei com os atores Caio Blá, Luísa Arraes e com o diretor Guel Arraes. Abraçei Diadorim com as asas de todos os pássaros. Diadorim é minha neblina. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. A gente queria fazer um filme que fosse mais popular do que o livro. O livro é cheio de filosofia, de poesia e tem uma dramaturgia excelente. A gente foi mais na dramaturgia como estrutura, sabe? Contar mais uma história de guerra e de amor. Que ele pudesse ser visto como uma história também popular. Para que aí você ir nas outras camadas, né? Hoje nós vamos estudar história. O que diferencia um mártir de um herói? Licença pra ir, chefe. Alvo subindo pela viela do Riacinho. Um filme que traz pra gente uma história que é um clássico contemporâneo brasileiro. E é uma história que fala sobre o Brasil e fala sobre a vida, sobre existir. Como é que é essa coragem de fazer, de trazer essa linguagem pro cinema? No início, o Jorge Furtado, que é meu parceiro, né? No roteiro. E ele é muito parajoso. Ele logo topou fazer e eu fiquei muito relutante. Ele falou, ai, que depois que a gente topou, ele falava assim, tem um amigo dele que diz assim, tem umas tarefas artísticas, tem umas tarefas que você, é, que você ou volta morto ou cheio de glória. Não existem dois caminhos. O sertão precisa de menos política, mais paz, coronel. Rapaz, vem no fim da guerra, professor. Então vem a política pra se transformar esse sertão com as benfeitorias, para um bom governo, para esse ó Brasil. Você não sabe se você tá se apaixonando pela história ou pelas palavras. Eu não conheço nada superior ao Grande Sertão Verenas. A coisa fundamental dele é que ele transforma o mundo numa linguagem extraordinariamente pessoal. Ele criou uma linguagem extremamente original na obra dele, que não é nem a reprodução da fala do homem rústico do sertão, nem apenas puramente uma fala de neologismos ou inventada. Meu nome é Diadorim. Riobaldo. Na verdade, o amor é uma das palavras pra essa beleza, né, digamos assim, da linguagem. Foi um exercício que a gente fez, né, como que a gente mantém totalmente fiel às palavras do Guimarães, mas coloca uma embocadura contemporânea. O que que se joga fora quando faz teatro e vem pro cinema? O que que vocês jogaram fora? O que que deu pra aproveitar? Eu acho que o teatro dá essa coisa que é muito efêmero, né? Tudo que acontece ali acaba ali, só aquelas pessoas que estavam ali presenciaram e cada um vai guardar uma memória diferente. E o cinema tem essa coisa que é assustadora pra gente, que ela fixa algo eternamente, né? Então, de alguma maneira, essa grande pesquisa, essa grande busca, essa travessia, essa pandemia que a gente enfrentou durante a filmagem, dois anos esperando pra poder filmar, investigando cada vez mais a linguagem, investigando e encaixando todas as frases possíveis do livro ali, e agora, de repente, ela vira um objeto de arte pronto, né, que agora é das pessoas, não é mais nosso. Miguel, e você teve essa possibilidade de pensar e adaptar e criar esse sertão? A primeira imagem que veio, assim, grande sertão vai ser o nome de uma comunidade, vai ser como se fosse a grande São Paulo. E essa guerra que a gente vê como enorme aqui, que a gente acha que a guerrinha é uma guerrinha, mas junta todas as guerras, e é maior que essa guerra do grande sério. Então, vamos de Guimarães pra continuar e conseguir resistir. Muito obrigada. Prometo o fim de tudo! Liga e dá com os bandidos! Até o último! Vamos embora, paz inteira nesse sertão! E vamos com mais cinema, porque até o dia 12 deste mês acontece a décima edição do Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo. São 12 filmes, entre documentários e ficções, exibidos no Cine Sesc, aqui em São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e na plataforma Sesc Digital. A grande homenageada dessa edição é a diretora franco-suíça, Ursula Meyer. Tem uma retrospectiva de filmes dela na mostra. Um deles é a Linha, longa vencedor dos prêmios de melhor direção, roteiro e atriz coadjuvante no Festival Suíça Awards 2023. A gente vai para o intervalo com um trecho desse filme. E voltamos já. Entendu que você tenha sido implicada como autora em uma agressão violenta à l'encontra de Mme Cristina Celestini, que está sendo a sua mãe, eu decido de prender contra você des disposições excepcionais. E você será, dorénavão, rigorosamente interdit de se aproximar a menos de 100 m do domicile da sua mãe. E você será, dorénavão, Maria, Maria bonita, Cadê? Cadê? Cadê você? Vamos lá, rapaziada! Maria, Maria bonita, Cadê? Cadê você? Lampião tá te chamando, não adianta se esconder. Lampião tá te chamando, não adianta se esconder. Maria, Maria bonita, Cadê? Cadê você? Maria, Maria bonita, Cadê? Cadê você? Lampião tá te chamando, não adianta se esconder. Lampião tá te chamando, não adianta se esconder. O meu nome é Vigolino, Vigolino Lampião. O meu nome é Vigolino, Vigolino Lampião. Sou parceiro do Curisco, e Maria bonita é a minha paixão. Sou parceiro do Curisco, e Maria bonita é a minha paixão. Maria, Maria bonita, Cadê? Cadê você? Maria, Maria bonita, Cadê? Cadê você? Lampião tá te chamando, não adianta se esconder. Lampião tá te chamando, não adianta se esconder. Lá em Serra Atalhada, tudo começou, pelas bandas de Pernambuco, este homem se criou. Sobe lá, Guilherme! Gangaceiro, os empingados e o bacão, sai da frente que lá vem, o banco de campeão. Sai da frente que lá vem, o banco de campeão. Maria, Maria bonita, Maria, Maria bonita, Cadê? Cadê? Cadê você? Segura o fone, hein? Maria, Maria bonita, Cadê? Cadê você? Lampião tá te chamando, não adianta se esconder. Vamos subir lá, hein? Lampião tá te chamando, não adianta se esconder. Maria bonita, muito bom! Pagode da 27, direto do Grajaú, extremo sul de São Paulo, para o nosso estúdio aqui. E eles estão hoje, aqui para celebrar, os 18 anos de existência. Bem-vindos, e bem-vindo a Kézia, que está lá no fundo. O instrumento é? Um clarinete. Um clarinete, muito bem. Tem mais alguma coisa para eu dizer aqui? Não, eu vou falar já direto com o Ricardo. É 18, quase 19. Quase 19. No ano que vem já é 20, vou a outra festa. É isso aí. Como é que começou? Porque vocês são de 2005, né? Que foi oficializado. Sim. Como é que começou? Então, a gente começou fazendo uma roda de samba para cantar os grandes mestres e celebrar o samba, que é a nossa nave-mãe, né? Só que de um tempo para cá a gente conseguiu perceber que a gente poderia fazer algo mais na quebrada, que é a gente começar a assistir as famílias de lá e entender quais eram as necessidades deles. E aí a gente percebeu que daria para a gente fazer uma arrecadação de alimentos, daria para fortalecer a nossa questão social. Sim. Você é fundador? Sim, um dos fundadores. Kézia provavelmente não é fundadora. Tem muita gente jovem aqui que foi se agregando durante esses 18 anos. É isso? Sim, exatamente. O Leandro é uma dessas pessoas que eu acho que pode falar bem, porque o Leandro era uma criança frequentadora do Pagorda 27 no seu início, que acabou virando um músico do Pagorda 27. Quanto ano você tinha, Leandro? Na época, acho que eu tinha meus 13, 14 anos. 13, 14 anos e aí já pegou um cavaquinho. É, na verdade, eu ia com meus primos, né? Meus primos convidaram os meus pais para conhecer e aí, ao decorrer do tempo, meu pai me incentivou a estudar um instrumento, eu escolhi o cavaquinho. Aí eu entrei para um conservatório e a vida foi levando e eu ia aos domingos vendo aquela roda de samba e aí fui estudando o meu termo. Aí chegou 2016 e eu procurei a ajuda do Ricardo. Falei, mano, eu preciso de umas aulas de samba, porque na escola era muito chorinho, né, que eu estudava. E aí o Ricardo, de prontidão, já me abraçou e falou... O Rabelo, você quer dizer? Rabelo. De prontidão, ele já me abraçou e aí comecei a estudar com ele e tudo e aí fui organizando aquele sonho de moleque lá atrás. Foi dando certo, dando certo e hoje eu tenho esse privilégio, né, de estar com eles. Mas, Leandro, você entrou em que ano? Eu entrei em 2019. 2019. Então, você não conhece uma parte da história desse grupo aqui e como a gente foi vasculhar aqui, a nossa produção foi vasculhar o acervo da TV Cultura e nós resgatamos o momento de vocês. O programa Manos e Minas esteve lá no Grajaú para prestigiar o lançamento do primeiro CD de vocês, né, que é o... A Comunidade Chegou de 2010. Vamos ver esse momento? Opa! Hoje é um dia especial porque é o lançamento do nosso CD, entendeu? São 17 músicas. Esse é o CD, a comunidade chegou. E compositores aqui da nossa comunidade. O rap e o samba se envolvem porque os nossos motivos para escrever são os mesmos. de graja o ex, duas lajes triplex, no morro os moleques, no vapor os clics-clex. O samba como instrumento de transformação social, cultura e arte para libertar o nosso povo. E aí, muitas lembranças. Quem tem lembranças? Você não. Você também não. O Guilherme, acho que sim. O Guilherme um pouco? Você lembra aí? Eu era frequentador. Frequentador? Eu frequentava o Pagode da 27. Ficava só lá na volta, só no sapatinho. Ficava só no sapatinho curtindo, já me apaixonei pela roda de iz do começo, mas era um frequentador nessa época. Lembro, conheço muitas das pessoas que estão ali, mas ainda não estava inserido. É legal ter uma história, né? Já registrada, inclusive, nos arquivos aqui da TV Cultura. Eu acho assim, que uma coisa importante é que desde o nosso início a gente sempre se preocupou com essa questão de utilizar o samba como um instrumento de transformação social mesmo. É, com certeza. A gente fomos xingados de loucos no começo, porque a gente ouviu muitas pessoas falarem que o samba, por si só, ele já tinha essa questão cultural e ele já era social. E a gente entende que realmente é assim, só que a gente poderia fazer algo mais. Por isso que a gente conseguiu inserir a nossa questão social do Pagorda 27, ter um braço que é a nossa parte social dentro dessa roda de samba. Utilizar daquelas pessoas que utilizar do microfone para poder informar as pessoas, para poder pedir ajuda e conscientizar também. Mas vocês lançaram o primeiro registro, acredito, de audiovisual de vocês. Antigo, a gente chamava de DVD, agora não tem mais físico, se chama registro de audiovisual que está no YouTube, só procurar. E é muito legal, ontem eu vi inteirinho, foi uma delícia. Eu acho que enquanto a gente conversa aqui, pode passar uns textinhos? Minha querida diretora. Aí, olha lá, o pessoal todo reunido. Todo domingo acontece, né, isso? Exatamente. Então, na verdade, isso aí foi uma celebração pelos 19 anos que a gente se reúne para poder cantar samba e compor as nossas músicas. Tem 70% das músicas que são cantadas aí nesse audiovisual são de compositores que estão no anonimato ainda. A gente tem essa preocupação. Quantos compositores? Tem compositor aqui também, sem ser você? Todos aqui somos compositores. Todos são compositores? Sim, sim. Todos compositores. Então, a gente tem muito essa preocupação da continuação, da continuidade da coisa, porque a gente sabe que os grandes mestres estão indo embora e a gente precisa... Quem é que está ali cantando agora? Esse aí é o Matheus. Ah, é o Matheus. Ok. Essas coisas das novas gerações entrando, está ali na volta e de repente descobre ali um compositor. Exatamente, exatamente. Isso aí é uma coisa que a gente sempre prezou desde o início, a questão da música autoral, da música inédita. Até hoje, vira e mexe, a gente fala, ó, sai do script, faz um sol maior, sai cantando uma música inédita ali para todo mundo correr atrás mesmo dos modos de antigamente, sabe? Mas, de repente, canta um fundo de quintal também? Sim. Tem isso? A Nave Mãe, nossa, é o Grupo Fundo de Quintal, até pela instrumentação nossa aqui. Esse banjo aqui. É um banjo. Muito legal o som do banjo, ele é um instrumento bonito e dá uma sonoridade legal. Você é luthier, não é? Sou luthier, esse instrumento foi feito por mim. Você fez esse instrumento? Sim, sim. Esse instrumento aqui faz parte de uma collab com um artista lá do Grajaú que se chama Ricardo Negro e aí eu construí o instrumento e entreguei para ele a tela em branco para ele poder pintar. Aí ele pintou e aí existe essa collab do Ricardo Rabello Luthier com o Ricardo Negro que é um artista plástico da Quebrada, do Grajaú. E se alguém quiser encomendar, você faz? Sim. Eu tenho na... Você tem tempo para isso? Eu tenho tempo mais ou menos, né? Mais ou menos, mas a minha terapia é essa, é fazer instrumentos, assim. Então eu tenho bastante encomendas, tenho bastante instrumentos aí também meus que estão tocando aí com grandes nomes aí da música também. E aí estamos aí. Guilherme, essa coisa do social de vocês que é extremamente forte e tal, fiquei sabendo que vocês, pelo menos há algum tempo atrás, não sei se ainda tem oficina onde vocês ensinam crianças a tocar, ainda tem isso? Sim, sim. A gente ainda faz as oficinas, além de os domingos na 27 também ter uma biblioteca, né? Que a gente dá a informação para as pessoas, os livros são livres, então qualquer um pode chegar, pegar e passar os livros à frente. E as oficinas a gente faz, a gente monta as oficinas para as crianças terem um primeiro contato com o instrumento, né? Aprender, de repente a criança está passando ali na rua, se interessa, a gente já aprende, já passa uma base para ela e já dá um direcionamento para ela, né? Até cidadão, para a criança melhorar a vida. Uma biblioteca também. Sim, a biblioteca também. E acho importante a gente falar, Gui, rapidão, que nós temos um projeto que agora a gente vai dar o pontapé inicial, né, Lê? Que é uma orquestra de cavaco e banjo do Pagode da 27. Opa! Todos os instrumentos vão ser construídos por mim, juntamente com os jovens da Quebrada participando da construção desse instrumento. Então, no primeiro momento, eu ensino a construção do instrumento, no segundo momento, o Leandro ensina esse jovem a tocar o instrumento que ele construiu, e aí a gente se junta com o Jefferson e montamos essa orquestra de cavaco e banjo do Pagode da 27. Que legal! Isso é para quando? O ano que vem? Isso é para o começo do ano que vem. Começo do ano que vem? Isso. Leandro, uma pergunta, ninguém nunca fez essa pergunta para você, uma pergunta super difícil. E eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale aqui, porque todo mundo vai, mas por que Pagode da 27? É, então, porque antigamente as ruas do Grajaú eram nomeadas por números, né? Então, por exemplo, hoje onde acontece o Pagode da 27 era a Rua 27, né? Então, como eles se reuniam lá, vamos fazer o Pagode aqui e tal, e acabou que tomou a proporção e devido à rua ser a 27, aí ficou o Pagode da 27. Porque antigamente era número, né? 27, 28, e aí a rua onde acontece o Pagode é a 27. Tá certo. Um viva para crioulo, né? Crioulo da sua mão. Viva para crioulo, que também é do Grajaú, e ele tem alguma coisa com você, eu acho que você toca com ele também. É, eu sou músico do crioulo também, parceiro dele em algumas composições, e o crioulo, poucas pessoas sabem, mas o crioulo, ele começou com a gente lá, ele faz parte da aula dos compositores do Pagode da 27, então ele é daquela época que antes de ser crioulo, ele era crioulo doido, e ele ajudava a gente a subir a lona, a descer a lona, era aquele cara que estava ali fazia de tudo. Então o crioulo está desde o início com a gente também. Eu vou chamar os shows aqui porque o nosso tempo já acabou. Hoje, às nove da noite, eles vão estar no Boteco do Tibério, amanhã no Centro de Culturas Negras, às 19 horas, e no domingo, claro, roda de samba lá no Grajaú para 5 mil pessoas, cantando e encantando. É isso. Peço mais uma música para vocês, muito obrigado por ter vindo no Metrópolis. Eu adorei o audiovisual de vocês. Muito obrigado. A gente agradece de coração pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre a nossa história. A gente que agradece pelo trabalho de vocês. Vamos de música, então? Isso aí. Bora nós. Salve a favela e seus filhos. Favela é reduto de poetas Entre bebos e vielas Poesia, Deus dará. Favela, quem te conhece por dentro Sabe do teu sofrimento Ao romper da madrugada Favela, quem vive na minha favela É capaz de enxergar a parela Doar com eles a oitava cor Enquanto o menino trabalha debaixo de sol no farol Sonhando ser traque de futebol E brilhar na linda tela Favela, peço da simplicidade Favela, retrato da realidade Verdade que não perde o seu valor Artista na passarela da nossa favela Na favela nasci, me criei Na favela encontrei o amor E o meu filho é filho do fruto Da nossa favela Pai, criador Pro povo não ter mais sequelas Proteja o povo que vive na favela Pai, criador, criador Pai, criador Pro povo não ter mais sequelas Proteja o povo que vive na favela Proteja o povo que vive na favela Proteja o povo que vive na favela Salve a favela e seus filhos Salve, nenê, paquinho dele, Rogério Borja Salve, pagode da 27 O pagode predileto da minha família A gente está sempre no Grajaú Amanhã tem música, dança e teatro Na comunidade cultural Quilombaque Em Perus, zona aror-oeste de São Paulo São 13 anos de um festival Que se chama Festival Jambaque Que celebra a cultura africana e afro-diaspórica É só chegar e curtir O cantor Benegão se apresenta por lá Convite está feito, você gostou? Daqui a pouco tem mais Metrópolis Derrubam as florestas E jogam nas fogueiras A peste que vai nos achar Quando o meu mundo acabar Conhecimento ancestral Biologia tribal Negacionismo mortal Ciência para libertar E o pulmão respirar Metrópolis de volta Para lembrar que amanhã A promessa é de um sábado bem agitado Na cidade de Ribeirão Preto No interior paulista É que por lá acontece a 21ª edição Do João Roque Festival tradicionalíssimo De música brasileira São esperadas mais de 70 mil pessoas Que vão curtir 14 horas de shows Com mais de 30 atrações Entre elas tem essa aí Que você está vendo Pitch, Emicida Um show inédito Com um repertório misto Aí dos dois Então sigam Festival João Roque Nas redes sociais Para mais informações E começa daqui a pouquinho No Teatro Municipal de São Paulo A temporada de apresentações Do balé da cidade Pois é, um dos espetáculos É Horizonte Mais Uma remontagem Dos coreógrafos Beatriz Sano e Eduardo Fukushima Uma peça que traça Um paralelo Assim entre as práticas Corporais asiáticas Com as criações Da artista visual Tomi Otaque E ainda Tem a coreógrafa cubana Judite Sanches Ruiz Com uma estreia mundial Piedad Salvarre Que é um espetáculo Que reflete sobre as crises Existenciais humanas Então, melhor do que a gente Está falando aqui É ver, né Como essas obras Foram traduzidas para o palco Com a estreia mundial 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 O Balé da Cidade se apresenta até o dia 15 de junho, não percam. E nós ficamos por aqui, mas segunda-feira estamos de volta às 7h10 da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.